A rodovia ficou parecendo um cenário de guerra, pedaços e carcaças de veículos por todo lado. Parte dos carros atingidos foi parar em cima da ponte sobre o rio Capivari. Se for filmar mesmo aqui, é carro demais. O acidente aconteceu na BR-414, a cerca de 80 quilômetros de Goiânia. Uma carreta bitrem carregada com calcário atingiu 18 veículos que estavam parados na pista. A rodovia está em obras e o fluxo era controlado pelo sistema pare e siga. O carro do Sandro foi um dos atingidos. É igual aqueles filmes que você vê, aqueles trens de terror passando por cima, sabe? É uma coisa que eu não quero nem passar novamente, porque é muito triste. Dijay me conta que foi tudo muito rápido. É, não deu nem para perceber direito o que acontecia. Porque a gente não estava nem lembrando do acidente. Estava todo mundo parado no pare e siga. E aí já tinha uma fila de carro bem grande para trás. Aí começou aquele vavul de carro lá atrás, batendo. Então não dá para você perceber. É três minutos, três segundos. Neste vídeo gravado pouco antes do acidente, um caminhoneiro já alertava para os riscos do bloqueio naquele ponto da rodovia. Vocês botam o pare e siga bem na descida. Bem na descida. Está certo que tem as placas, tem a bandeirinha. Mas se acaso acontecer de estourar um flexível, ou um diafrago de um cuicão aqui, e o caminhão perder o freio, a bagaceira lá embaixo vai ser feia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Para os policiais, disse que o caminhão teria perdido o freio na descida. Quatro pessoas morreram, entre elas um menino de seis anos. Outros 13 feridos foram levados para hospitais da região. Estávamos com 24 militares lá. Então isso fez com que o atendimento fosse de uma forma rápida. Nove feridos em estado grave foram levados para o Hospital de Urgências de Anápolis, que fica a 30 quilômetros do local do acidente. A Adriana estava em busca de notícias do marido. Ele conseguiu um sinal de um telefone emprestado e me ligou avisando. Não sei aonde que ele conseguiu esse sinal, porque até agora o meu celular não pegou. Do jeito que ele explicou, que ele falou que estava aqui, ele estava muito abalado. Agora as investigações são para apurar as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal quer saber se a concessionária sinalizou corretamente o local da obra. A rodovia está em obras e o local está sinalizado, porém a gente vai avaliar essa questão da sinalização, se está pertinente com o tipo do local.